Meu Deus, eu me sinto desprezado, por isto estou desesperado, Chorando esta triste dor, Por que, Senhor, eu sofro tanto neste mundo, Por um amor que não esqueço só segundo, Por que fico me torturando? Meu Deus, estou pecando, quero que vós me perdoe, Se for destino, sofro mais, fico sozinho, Mas se não for, põe este amor em meu caminho. Meu Deus, se estou pecando, eu quero que vós me perdoe, Se for destino, eu sofro mais, fico sozinho, Mas se não for, Senhor, põe este amor em meu caminho. Por que, Senhor, eu sofro tanto neste mundo, Por um amor que não esqueço só segundo, Por que fico me torturando? Meu Deus, estou pecando, quero que vós me perdoe, Se for destino, sofro mais, fico sozinho, Mas se não for, põe este amor em meu caminho. Meu Deus, estou pecando, quero que vós me perdoe, Se for destino, sofro mais, fico sozinho, Mas se não for, põe este amor em meu caminho.